Bom dia meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, ali é aqui, e olha só que interessante essa matéria que eu encontrei aqui no site Olhar Digital. Astronauta russo na ISS se irrita com terraplanistas. Estamos irritando os astronautas, melhor dizendo, os atornautas. Olha só que interessante, fotos tiradas com uma lente 1600mm estão se tornando material de prova para aqueles que creem que a Terra é plana. Material de prova. Ah, interessante. Como se a palavra de um atornauta valesse alguma coisa. Olha aqui, esse site até parece que sabe que a Terra é plana, né? Porque soltou um fakezão aqui, tirando uma onda da NASA. Ivan Wagner, astronauta da Agência Espacial Federal Russa, popularmente conhecida como Roscosmos, está orbitando a Terra, sei, na Estação Espacial Internacional há meses, e após publicar muitas fotos do nosso planeta, do nosso planeta, que nosso planeta história é essa? Visto de cima. Escreveu um apelo, escreveu um apelo no Twitter. O astronauta, galera, está apelando para que os terraplanistas deixem de acreditar na ideia de que a Terra é plana. O cara pedindo, por favor, galera, parem, parem. Deixem de acreditar na Terra plana, por favor, está ficando muito para o meu lado. Ah, isso é muito legal. Ocasionalmente, vejo comentários dizendo que as fotos aqui foram tiradas de uma aeronave, enquanto outros duvidam que tenha sido tiradas do espaço. Já no início do meu voo, eu escrevi que tiro fotos usando uma lente 1600mm. Essa baita lente aqui, galera. Custa uma fortuna isso aqui. É por isso que os objetos parecem tão grandes, escreveu Wagner, para explicar por que as fotos parecem tão próximas. Daí está aqui, a gente já vai ver outras fotos dele aí. O motivo da explicação, para os terraplanistas, Wagner está mentindo, com certeza. Com certeza é um baita mentiroso. Que está no espaço. Obviamente que não está no espaço. O espaço lá é água, só se ele for um aquanauta. E, consequentemente, isso faz com que não acreditem na palavra dele. Oh, temos que acreditar na palavra de um astronauta agora. De que, de fato, a Terra é redonda. Óbvio que é redonda, só não é esférica. Se a Terra fosse plana, os astronautas não estariam flutuando na ISS ao redor do globo. E seus esforços e trabalhos seriam desconsiderados. Mas já foram desconsiderados há muito tempo, desde 59, com a farsa da Lua. Tem ninguém lá. Acho que o ser humano sobreviveu a uma velocidade de 27 mil km por hora. É, pessoal. Para que não restem dúvidas de que Wagner está no espaço, o astronauta publicou no Instagram três fotos das cataratas Angel na Venezuela, com diferentes distâncias focais. O ponto já era procurado há muito tempo por Wagner, que aproveitou a oportunidade para tirar fotos com uma lente 80mm, 500mm e 1600mm. Dessa forma, o astronauta conseguiu mostrar que é possível tirar fotos muito próximas, mesmo estando tão distante. Espero que não haja mais perguntas. Escreveu o Russo na legenda. Mas, olha aqui o apelo dele. O apelo de Wagner pode não mudar a opinião dos terraplanistas, mas com certeza não vai mudar. Mas é um bom lembrete de que os astronautas na ISS dispõem de equipamentos fotográficos incríveis que lhes permitem nos fornecer belas imagens da Terra e de tantos outros aspectos do universo próximo. Olha aqui, galera, as fotos do cara. Olha essa foto aqui. Isso aqui é foto utilizada de um avião, galera. De um avião de alta altitude. Eu tenho aqui no canal imagens da Operação High Shot. Avião que foi a 300km de altura. Na verdade foi até mais. Até mais. Só pesquisar aí a Operação High Shot. E mostrou a terra plana lá de cima. Então, se o cara conseguir tirar uma foto dessa aqui, aparecendo até as ruas ali, cara, por que ele não dá um zoom, por exemplo, aqui nessa foto aqui, e mostra aviões voando de lado, pessoas caminhando de lado, casas de lado, ou aqui, cidades de cabeça para baixo. Por que ele não faz isso? Ué... Amigo globista, tu tem que se começar a se questionar aí, velho. Olha aqui, ó. Tudo em imagem tirada de avião de alta altitude. Isso aqui é fakezão. Tá aqui a cara do sujeito. Baita mentiroso. Baita mentiroso. Olha aqui, ó. Colocou o Baby Yoda. O cara fez uma montagem aqui, velho. Colocou o Baby Yoda aqui. Na foto ali, velho. Nossa. Tá aqui o Russo aí, ó. Bebedor de vodka. Tá aqui, ó. Que barbaridade. Tudo foto tirada de avião de alta altitude. Né? Não, e um foco incrível, né? Olha só esse foco aqui. Foco incrível aqui, ó. Como é que ele conseguiu tirar foto com foco, né? A 27 mil quilômetros por hora. Pessoal, olha essas imagens aqui, ó. Tudo imagem feita de avião de alta altitude. Né? Estamos incomodando os astronautas. Os atornaltas, galera. Né? Olha só. Foto fake zora. Olha aí. Essa aqui, cara. Essa aqui foi tirada aí, ó. De no máximo 20 quilômetros de altura. Do vulcão aí, ó. Olha aqui, ó. Que ele colocou o Baby Yoda e o... Como é o nome desse bicho peludo aí? Né? Não sei o nome dele, mas ele fazia um... Um barulho estranho. Tipo uma cadeira arrastando no chão. Olha aqui. O cara colocou um aviãozinho ali, ó. Nossa, cara. Tirou muita onda da cara do gado mesmo. O cara meteu um fakezão ali no fake. Um fake no fake. Deita aí as fotos aí, ó. Colocou a foto ali de alguém ali. Só imagem fake. Olha essa imagem aqui. Acho a mesa que tá a 400 quilômetros de distância. Olha aqui, galera. O globo... Aqui o cara tirou uma onda muito grande. Colocou um... Um globinho feio pra caramba ali, ó. De plástico ali. Nossa. Ciência. Isso é ciência. O que importa é isso aqui, galera. Estamos irritando aí, né? Esses bandos de mentirosos aí. E eles tão apelando. O cara fez um apelo no Twitter. Por favor. Acreditem em mim. Não acreditem na Terra Plana. Acreditem em mim, no meu globinho. Vai vendo. Então, um excelente dia pra você. E é sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! E aí Uh, Houston? Uh, we have a problem. Do you believe that President Nixon Made a landline call to the moon in 69? Well, do you? Do you believe that NASA lost all the telemetry data To go back to the moon? Well, do you? It's time for us to call them out It's time for us to expose their lies It's time for us to take control It's time for us to wave goodbye NASA The Great Deception NASA The Great Deception NASA The Great Deception NASA The Great Deception Did you know that every photo of the Earth Is photoshopped? They said Cause it has to be And what about the Van Allen radiation belt? Did you fly yourself? Did you die? Do you CGI? It's time for us to call them out It's time for us to expose their lies It's time for us to take control It's time for us to wave goodbye NASA The Great Deception NASA The Great Deception NASA The Great Deception NASA The Great Deception NASA Mr. John Pettys says The problem is We don't have that technology anymore We used to But we destroyed it And it's a painful process To build it back again LIE! Nasa, a great deception Nasa, a great deception Nasa, a great deception Nasa, a great deception N-A-S-A, N-A-S-A, N-A-S-A Don't believe a word that they say Nasa N-A-S-A, N-A-S-A N-A-S-A, N-A-S-A Don't believe a word that they say 1, 2, 3, let's go!